Tá afim de comprar coins pra montar um time incrível no Ultimate Team? Então dá uma passadinha lá na MMDA e utilize o código FULL pra ganhar 3% de desconto. O link vai tá aqui embaixo na descrição. E aí galera, voltando aqui pro canal com mais um vídeo hoje. Pessoal, vamos dar uma olhada numa super novidade aí que lançou no modo The Journey do FIFA 18. Recentemente a EA postou alguns vídeos aí falando sobre esse modo. Falando que o Alex Hunter vai jogar internacionalmente, não vai focar só num país. Apareceu ali no PSG, em outros países lá, conhecendo o Cristiano Ronaldo. Até o James Harden, que é um jogador aí da NBA, ele conheceu. Ou seja, tá muito mais legal, tá muito mais completo. E cara, pra mim, tá muito mais animador. Eu tô com muita vontade mesmo de jogar. E com certeza eu vou trazer aqui muitas gameplays no canal, beleza? Se você puder então já ir se inscrevendo, vai ajudar bastante. A gente vai fazer o seguinte aqui hoje. A gente vai dar uma olhada num trailer exclusivo que só tem na loja da Live aqui do Xbox One. Se eu não me engano só tem aqui. Não sei se tem no PS4 também. E é nóis, beleza? Então é o seguinte. Eu já tô aqui no meu Xbox One. Então a gente vai entrar na loja. Vai vir aqui em buscar. Pera aí, eu não entrei na loja ainda, né? Vamos vir aqui então e pesquisar FIFA. FIFA 18, né? Ó, já tá ali, já apareceu ali em cima. Pera aí, vamos clicar lá. Beleza. FIFA 18 e nessa loja aqui do Xbox, da Live. E aí pessoal, se a gente descer aqui, ó. Tem as versões do FIFA e tudo mais. Se a gente descer aqui, a gente encontra os trailers. Olha só, tem clipes de jogos. E nos clipes de jogos, a gente consegue encontrar um aqui do Alex Hunter jogando na favela no Brasil, pessoal. Então vamos dar uma olhada aqui e é isso aí. Isso se passa no Brasil, beleza? Em alguns momentos você pode até escutar aí os garotinhos falando em português. Vamos lá então, vou dar play aqui. Renan, Renan, fala pra ele, Juley, com a gente. Olha lá, ó, Renan. Caraca, cara. Isso é muito FIFA Street. Ah, cara, olha só, o maluco lá, o maluco lá sabe falar inglês, viu? Ele falou um inglês meio diferente ali. É, cara, então é isso mesmo. Que doideira, vai se passar no Brasil. Os caras vão falar, é, brasileiro não, português. E que loucura isso, pessoal. Caramba, cara, isso é incrível. É incrível demais, cara, é incrível demais. É muito FIFA Street isso. Se tivesse algum lugar no mundo que pudesse ser, que pudesse passar o FIFA Street, seria no Brasil, cara. Não tem nenhum lugar melhor que as favelas, esses lugares aí onde tem futebol. No Brasil, qualquer lugar tem um lugar pra você jogar futebol. É, qualquer quadro, assim, qualquer coisa, sempre tem. Nem que seja na rua. Vou dar play aqui então. Neto do meu time. E ele está na minha equipe. Eles estão escolhendo então os times. É só isso então, pessoal. É só bem curtinho mesmo, mostrar uma cutscene ali. Cara, que fenomenal, pessoal. Tem outras coisas aqui. Tem o Maradona ali, olha só. Dá pra ver uma gameplay do Maradona aqui. Não sei se aparece muita coisa. Mas enfim, eu vou deixar aqui mesmo o vídeo. Era só pra falar sobre isso pra vocês. Já vai deixando aquele seu like aí se você gostou, por favor. Tem outras coisas escondidas aqui na loja do Xbox, tá? Na live. Tem como você achar demo aqui. Não esqueça então de se inscrever no canal aqui embaixo. Por favor, a gente está crescendo demais aí nos últimos dias. E é nóis, beleza, pessoal? Acho que é isso aí. Tamo junto. Valeu. E até o próximo. E até o próximo.